O que é essa medicina aqui do zionieg, gente? Eu falo muito que é uma medicina ancestral. Eu digo muito assim, o zionieg é uma medicina ancestral, ele é, de fato, uma medicina muito antiga. É claro que, nessa era contemporânea, a gente vai acrescentando com conhecimentos contemporâneos e trazendo mais informações. Mas as nossas ancestrais andinas, elas utilizavam o ovo de obsidiana, as nossas ancestrais chinesas utilizavam o ovo de jade, as nossas ancestrais gregas utilizavam os ovos de jaspe. Então, a gente tem várias culturas que utilizavam gemas de cristais no canal vaginal para poder trabalhar não só a musculatura do períneo, mas também a energia uterina. Então, quando eu falo para vocês que é ancestral, é porque isso surge há muito mais de 5 mil anos. Só que era diferente, não eram pedras tão retinhas, mas eram pedras que eram roladas na beira do rio. E, claro que com o conhecimento de hoje, que é um conhecimento um pouco mais contemporâneo, a gente tem aí os ovinhos um pouquinho mais bonitinhos, não são ovinhos que são rolados na beira do rio, são rolados com máquina. E tem outros que a gente percebe, ah, então esse cristal aqui não é tóxico, então esse cristal pode ser utilizado. Ah, esse aqui não é. Então você vai acrescentando. Mas o trabalho do Ione Eggs, que é esse trabalho dos ovos de cristal, ele nasce, gente, para a gente poder fazer essa introdução aqui, que é a introdução dele dentro da nossa Ione, porque Egg significa ovo, e Ione significa vagina em sânscrito. Só que se a gente for pesquisar um pouco mais do termo Ione no sânscrito, há muitos e muitos anos atrás, antes desse... Porque o sânscrito já é uma língua morta e muito antiga. Mas quando a gente pesquisa, principalmente em livros sagrados, a Ione também se referia a útero, não só a canal vaginal. Então, quando a gente fala de Ione Egg, a gente está falando de ovos vaginais, mas também de ovos uterinos. Então, apesar de ele ser introduzido aqui no nosso canal, ele também está trabalhando tudo isso aqui, que é o útero e ovário. Por isso que é uma medicina muito completa, viu, gente? Por isso que é uma medicina muito forte. E essa medicina forte e completa, ela é uma mistura do popuarismo, que aí também é uma técnica taoísta, que é assim, da medicina oriental, que é muito forte, onde as mulheres trabalhavam esse músculo da vagina, com uma leve sacralidade, com um leve toque de sexualidade sagrada. Porque você reconhece a musculatura da sua vagina, você reconhece tudo o que existe aqui dentro, né, gente? Quando a mulher trabalha esse músculo, quando ela trabalha o períneo, quando ela trabalha o feminino dela, ligado a isso aqui, ela passa a reconhecer dentro dela sensações de prazer que antes ela não tinha, né? Ela começa a reconhecer partes do corpo dela que antes ela não tinha conhecimento, que ninguém nos fala. Então ele também traz essa parte da sexualidade sagrada. Por isso que boa parte do conhecimento dos genielles, do popuarismo, ele ficou à margem da sociedade durante muitas eras. Porque ele ficou com aquelas mulheres que não se encaixavam num padrão judaico-cristão. Que era um padrão de mulheres que colocaram reprimidas pra casar, que eram mulheres que precisavam respeitar um masculino. Não, elas viviam à margem dessa sociedade. Consequentemente, o conteúdo que elas tinham de conhecimento também foi com elas. E por isso que esse conteúdo era muito utilizado pelas prostitutas, principalmente no Oriente. por mulheres que elas utilizavam uma sabedoria delas, do corpo delas, pra poder utilizar e ganhar a vida. E esse conhecimento, ele antes era passado, numa era matriculcal, de mãe pra filha. Ou seja, pra que você possa não ter doenças no seu períneo, pra que você possa ter um períneo forte, pra que você possa ter toda uma estrutura ali, quando você for parir, pra que você tenha uma saúde longa, pra que você tenha uma gestação mais consciente. A mãe ensinava as filhas, desde sempre, a fazerem exercícios. Então, elas faziam exercícios na beira do rio, elas faziam exercícios matando a da luz, matando a vermelha. Então, eu não conhecia o que era passado. Era passado, inclusive, no gineceu. Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque tudo isso faz parte do que é a medicina dos ionegues. porque junta esse conhecimento, junta o popoarismo e junta a cristaloterapia. Que aí, a cristaloterapia traz pra gente o que? O conhecimento de cada egg no sentido de qual é a propriedade da pedra, se é uma pedra tóxica, se não é. Qual é a pedra que você pode utilizar, qual que não vai atrapalhar a mucosa vaginal. Isso é cristaloterapia. Né? Saber sobre a musculatura, o tamanho que você deve usar, isso é o popoarismo. E saber o que desperta dentro de você e quais são os exercícios que vão ajudar você ter um orgasmo mais intenso ou você se conectar mais com o seu feminino. Isso tem a ver com a sacralidade feminina. Então, o ionegues é uma medicina que você acaba estudando tudo isso. Você pega todo esse feminino, você pega tudo isso que um dia pertenceu na nossa memória celular. Então, o que é a medicina do ionegues, gente? É toda essa mistura, é esse grande caldeirão que a gente mistura e faz essa grande sopa de tratamento, de cura, de prevenção pro nosso útero, pra nossa ione, pros nossos ovários e inclusive pros nossos seios, viu? e aí e aí